Olá, vamos falar agora sobre como organizar uma sessão de estudos. Para começar, o que é necessariamente a sua sessão de estudos? É aquele momento do seu dia que você tira para de fato estudar. Uma sessão, ela compreende, então, o seu momento de estudo, o seu horário de estudos. Então, você vai ter uma sessão, às vezes, de meia hora, você vai fazer uma sessão, às vezes, de uma hora. Talvez você tenha tempo de fazer uma sessão de estudos de três, quatro, dez horas. Mas, depende. O fato é, a sessão de estudos é aquele momento que você vai estudar. E eu quero te mostrar aqui um princípio de organização para você pensar o que é necessariamente que eu vou fazer nessa sessão. Qual é a matéria que eu vou estudar, quanto tempo eu vou estudar cada matéria e etc. Então, olha só. Primeira coisa é isso aqui. Quais são as considerações que a gente tem que ter em relação a uma sessão de estudos? Digamos que na terça-feira você vai estudar por duas horas os conteúdos da escola. Ou você vai tirar uma hora para estudar o conteúdo do cursinho. Ou, de repente, você vai ter ali umas quatro horas para estudar a matéria que você viu durante o dia na universidade. O fato é, você tem ali que tem uma consideração sobre quanto tempo você tem e quantas matérias você vai estudar. Então, você tem duas horas para estudar duas matérias? Então, é fácil você botar uma hora para cada. Mas, às vezes, você tem meia hora ou uma hora para estudar seis matérias. E aí? Como é que faz? Então, a ideia é, primeiro tem que pensar quanto tempo eu tenho por dia, quantas matérias eu vou ter que resolver naquele dia e naquele tempo. E aí, jogar com um tempo para cada matéria. Outro ponto é pensar o seguinte. O meu estudo naquele dia, naquelas duas horas, por exemplo, ele tem que ser blocado. Ou seja, você vai estudar e fazer pausa. Vai estudar e vai fazer pausa. Mais ou menos naquela premissa que a gente falou lá na famosa técnica Pomodoro. Você estuda meia hora e para cinco minutos ou dez. Aí você estuda vinte e cinco minutos e para mais cinco. Você vai encontrar o seu bloco ideal, o seu momento ideal de estudos. O importante é, se você vai passar mais de quarenta minutos estudando, faça pausas. Certo? Se você vai fazer um bloquinho de estudos, uma sessão rápida de apenas meia hora e quarenta minutos, então você pode fazer tudo de uma vez. Ou fazer dois blocos de vinte minutos, se você preferir. O fato é, qualquer bloco de estudos, qualquer sessão de estudos que leve pouco mais de uma hora para acontecer, é importante que ela seja blocada, que você faça pausas, seguindo a premissa da técnica Pomodoro. Por quê? Porque além de descansar seu cérebro, melhorar seu rendimento para você conseguir cumprir as duas horas de estudo, você favorece aqui o teu sistema difuso. Você já deve ter visto aquela aula na parte de neurociência, que mostra que o teu sistema difuso de pensamento é aquele sistema que conecta ideias, que faz você ficar criativo. Então, se você vai estudar uma matéria e faz uma pausa, naquela pausa, o teu cérebro, o teu inconsciente, ele processa aquilo que você acabou de estudar e faz algumas conexões com outras matérias e gera em você, talvez, uma percepção do todo ainda maior e ainda melhor. Isso favorece o seu aprendizado, favorece a sua memorização. Então, a primeira concepção é essa. Toda sessão de estudos que ultrapasse meia hora, quarenta minutos, uma hora, deve ser blocada. Ou seja, você estuda um pouco, faz pausa, estuda mais um pouco. Aqui você pode usar, então, aquela concepção do trinta minutos estudando, dez minutos descansando. Mas, claro, isso aqui varia de pessoa para pessoa. Talvez aqui você estude vinte e cinco e descanse cinco. Talvez você estude quarenta e descanse dez. O fato é, trabalhe, descanse para continuar trabalhando. Dentro do estudo mesclado, o que seria isso? Mesclar um assunto significa que você vai pegar todas as matérias que você viu naquele dia e vai mesclar uma com a outra. Como assim? Você vai, ao invés de estudar, de acordo com a sequência, da escola ou da universidade. Ou então, ao invés de simplesmente estudar matérias que são próximas, você vai mesclar e misturar os tipos de matéria. Por exemplo, aqui. Digamos que na escola, hoje, você teve aula de matemática, aí depois você teve aula de física, aí depois você teve aula de biologia, e depois você estudou história, e daí geografia. Tudo isso são horários de aula na escola. Quando você chega em casa para fazer a sua sessão de estudos, digamos que você vai estudar meia horinha de cada uma dessas matérias. Como é que você faria? Você vai estudar tudo exatamente como estava na escola? Ou então você vai estudar matemática e física, que são matérias mais próximas primeiro, aí depois você estuda história e geografia juntos, para depois estudar biologia? Mais ou menos. Vamos pensar assim, ó. Se a gente vai usar a técnica do estudo mesclado, é importante você misturar o máximo possível as áreas de estudo. Por exemplo, se eu tive física na escola, eu posso estudar física primeiro, e pensar que física é uma matéria que entra lá na área de exatas, certo? É a área de natureza, mas também se vincula a exatas. Por que eu vou escolher, digamos, física aqui em primeiro? Porque talvez física seja uma prioridade no meu edital. Digamos que eu quero fazer engenharia, e eu preciso estudar para o vestibular de engenharia, que cobra muito física. Então, eu sempre vou fazer o quê? Eu vou estudar primeiro aquilo que é mais importante para o edital da minha prova. Então, se eu sou um concurseiro, qual é a matéria que eu vou estudar primeiro? Concurseiro, aquela mais importante, aquela cujo peso é o maior possível no meu edital. Mas caso você não seja concurseiro, caso você não esteja estudando, pensando no edital, caso você apenas queira estudar para aprender, independente ainda de processo seletivo, você também vai usar como critério o seu nível de dificuldade pessoal. Então, digamos aqui que nesse critério, física seja a matéria mais difícil dentre todas essas que eu tive hoje. Então, eu primeiro vou estudar essa matéria mais difícil para depois estudar o resto. Agora, física, digamos, é uma área de exatas. Ela também é a natureza, mas a gente costuma chamar ela também de uma área de exatas. É uma matéria das áreas duras. O que eu faço na sequência? Logicamente, eu vou estudar matemática porque tem relação? Não. Eu vou fazer o estudo mesclado. Eu vou misturar as matérias para promover um sistema difuso ainda mais potente. Quanto mais eu misturar as matérias e áreas, mais o meu cérebro vai fazer força para conectar as coisas. E isso vai ajudar ainda mais. Parece estranho, não é? Mas eu garanto para você que o estudo mesclado dentro dos fundamentos aqui da neurociência, ele vai promover um aumento de conexões entre as suas ideias. Então, olha só. Se você estudou uma matéria na área de exatas, o ideal é que a próxima matéria seja o mais distante possível. Então, a gente vai pegar, por exemplo, estudar história na área de humanas, que não tem nada a ver com exatas, ou que pelo menos você acha que não tem nada a ver. Mas aqui, quando você fizer esse estudo de história, depois de ter feito o estudo de física, pode ser que teu cérebro encontre conexões e relações entre esses conteúdos. E aí vale de novo a mesma premissa. Por que eu botei história e não biologia ou geografia? Talvez porque a história tenha mais peso no meu edital, ou talvez porque a história seja mais difícil. Ou os dois. Talvez história tenha um peso maior do que geografia, e ainda seja mais difícil. Aí, na sequência, eu tenho agora biologia. Biologia representa uma área na área de natureza, junto com física também, mas um pouco mais distante. Então, eu estudo biologia, que não tem nada a ver com humanas, nada a ver com exatas, ou pelo menos não diretamente. Meu cérebro também pode aproveitar aqui e fazer conexões, por causa da mistura. E na sequência, repara só, eu escolho estudar matemática, porque também é uma matéria na área de exatas, e ela agora ficou distante de física. Então, eu vou estudar matemática, bem depois de ter estudado física. Isso vai evitar que o meu cérebro fique cansado do mesmo contexto. Se você pega, por exemplo, e estuda física e matemática em uma sequência, talvez o teu cérebro fique cansado, fique pesado por tanta coisa parecida. Se você estuda história e geografia, por serem humanas, talvez o teu cérebro não consiga diferenciar onde começa a história e onde termina a geografia. Então, a ideia é separar o máximo possível nessa distância os materiais que você vai estudar de acordo com cada área. Então, você estuda matemática, e por fim, deixa geografia no final, que volta a ser mais uma área de humanas. Então, olha só o que eu fiz. Eu mesclei exatas, humanas, natureza, exatas e humanas. Essa mesclagem seguiu, por exemplo, algum critério de prioridade ou dificuldade. Digamos que eu acho história mais difícil e geografia eu acho mais fácil. Ou física, para mim, é mais relevante e geografia, talvez, menos relevante. Esse que é o ponto do estudo mesclado. É você julgar com esse critério de prioridade, relevância e dificuldade. Bom, então, eu já determinei aqui a minha sequência de matérias, já estabeleci o que eu vou estudar primeiro e o que eu vou estudar depois. E aí fica uma pergunta. Quanto tempo eu vou usar para cada coisa? Depende. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui duas horas para estudar cinco matérias. Eu tenho que pensar o quê? Eu vou dividir o meu horário igualmente em cada uma? Pode ser. Se você fosse dividir o seu horário igualmente em cada uma, quanto tempo você teria? Se você fosse dividir aqui, você teria em torno de mais ou menos 24 minutos para cada uma dessas matérias. Então, você pode fazer isso e estudar mais ou menos esses 24 minutos para cada matéria, totalizando as duas horas e já considerando também as suas pausas. Então, você vai levar, na verdade, um pouquinho mais de duas horas. Ou então, se você tem exatamente duas horas para estudar tudo e você vai se dar alguns descansos, então, na verdade, você poderia estudar algo em torno de uns 18 minutos cada matéria para ter um espaço de pausas entre uma matéria e outra. Ou então, você pode também atribuir pesos. Por exemplo, se você tem certas prioridades, digamos que física e história sejam matérias que para você são prioridades por uma questão digital ou relevância ou simplesmente porque são mais difíceis. Então, elas exigem, talvez, um pouco mais de dedicação e tempo da tua parte. O que você pode fazer? Você pode pegar essas mesmas duas horas e atribuir um peso maior para a física e história e um peso menor para a biologia, matemática e geografia. Nesse caso, então, você iria estudar nessas duas horas aproximadamente 34 minutos de física, 34 minutos de história e 17 minutos de biologia, 17 de geografia e 17 de matemática, totalizando, então, as suas duas horas de estudo. Essa concepção de como organizar esse seu horário de estudos e quanto tempo você vai estudar o quê, você vai fazer através de uma planilha de carga horária que eu vou te mostrar em uma outra videoaula. Bom, então tá. Você já fez, então, seu planejamento blocado, estabeleceu suas pausas, estabeleceu a sequência e tempo de cada conteúdo. Agora, falta pensar o quê? Como é que eu vou estudar tudo isso? A premissa é sempre usar o quê? Os dois métodos que você aprendeu aqui no Aprenda Mais. Ou você vai usar um método rabiscado, onde você vai ter o seu guia de estudos, a leitura rabiscada, a extração de conteúdo, a resolução de exercícios e a revisão imediata. Tudo isso, se você tiver mais tempo para estudar. Se você tiver um tempo suficiente para fazer bem feito cada etapa dessas dentro disso aqui. Se você não tiver todo esse tempo, você vai usar o método bem. Ou seja, se você tiver um pouquinho menos de tempo para cada conteúdo e cada matéria, você vai fazer o quê? Você vai resolver exercícios para situar o seu estudo, vai fazer exercícios para situar a aplicação do que você aprendeu ou do que você acha que aprendeu. E talvez você use exercícios para fazer uma revisão rápida. Tudo isso produzindo algumas anotações breves, fazendo talvez uns mapas mentais ou resolvendo as atividades do seu material de estudos. O fato é, o seu estudo deve ser ativo. Você não vai chegar em casa e passar meia hora estudando cada matéria simplesmente lendo o seu livro ou simplesmente relendo as suas anotações. Você tem que fazer exercícios, tem que promover pensamento, tem que tentar fazer alguma coisa mais ativa. Então, você vai aplicar o método rabiscado ou o método bem. Então, é isso aprendiz. Feito isso, você agora tem como planejar e organizar uma sessão de estudos de forma produtiva. Seja ela mais rápida ou mais demorada. O fato é, utilize essas três considerações, especialmente a do estudo mesclado, na hora de organizar a sua sessão. Bom trabalho e bons estudos!